A baixa procura dos pais responsáveis em levar o público infantil para ser vacinado contra a Covid-19 em Governador Valadares preocupa o setor municipal de imunização. O departamento explica que existe estoque para cumprir o cronograma determinado pelo Ministério da Saúde. Dados do setor de imunização da Prefeitura de Governador Valadares informam que 119 bebês com idade de 6 meses a 2 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a segunda dose, o número é ainda mais preocupante. Apenas oito crianças foram levadas para receberem o imunizante. De acordo com a enfermeira responsável pelo departamento, não é por falta de doses. É importante tomar todas as doses das vacinas, não só a primeira dose, porque só com o esquema completo para a gente poder garantir que aquela criança está imunizada e assim evitar que se caso a criança contraia a doença que ela tenha as complicações que a doença pode trazer. A pequena Lívia de 4 anos foi garantir a imunização hoje. Ela estava acompanhada da mãe, que conta. O procedimento não demora. Ainda segundo a profissional de saúde, o atual estoque disponível é suficiente para cumprir o cronograma vacinal. Nós temos estoque recebido, temos vacina ainda e ainda estamos esperando o Estado mandar mais doses. Esta câmara fria aqui é o recipiente que armazena as vacinas, inclusive a Pfizer Baby. O noticiário mostrou que nas últimas semanas, em algumas cidades mineiras, o imunizante está em falta. Mas aqui, como vocês podem ver, tem em estoque. A necessidade, no entanto, é que os pais tragam as crianças e os bebês para vacinarem. Vim assim e trazê-lo para tomar essa vacina, que eu acho que é de extrema importância, né? Tem ajudado bastante a população e agora às vezes as crianças, né? Existem três categorias da vacina Pfizer. A Baby, que é permitida para crianças que têm de seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias de vida. A pediátrica, para crianças de cinco a onze anos e a adulta, para pessoas com doze anos ou mais. Embora tenha vacinas em todos os postos, a Pfizer Baby só pode ser encontrada em um local da cidade. Tem vacina em todos os postos, mas a Pfizer Baby, por enquanto, ela só está na sala central. Então aproveita, passa lá e coloca cartão em dia. Outro que deu exemplo foi o João Henrique. Os filhos dele, Laura e Benjamim, vieram atualizar o cartão de vacinas. A segunda dose contra a Covid-19 dos dois tem previsão de ser em fevereiro. O pai acompanha o prazo com muita atenção. Pode vir vacinar, como os meninos aqui podem falar também, não dói. E é muito importante para a nossa saúde. Se tomar a vacina está tudo certo? É só uma picadinha de formiga. O caminho doeu mais do que uma picada de formiga. Vai doer normal e chorar, mas logo, logo vai passar. É melhor a gente ficar, tomar vacina e sentir doer e passar rapidinho, do que a gente ficar passando mal com Covid, com doença. Tchau. 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 Tchau.